Cada fase da vida é marcada por mudanças no nosso corpo. Na infância a gente troca os dentes, na puberdade surgem os pelos, a primeira menstruação, pros meninos aquela voz que muda, né? E na velhice o nosso corpo trabalha mais devagar. Essas alterações fazem parte do nosso ciclo de vida. E ainda bem que a medicina tem nos ajudado a passar por tudo isso de forma mais tranquila. Então pra gente trocar uma ideia sobre isso, a terceira idade e a sexualidade são nossos assuntos de hoje no quadro Saúde da Mulher. Quadro Saúde da Mulher e a nossa estrela tá aqui. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, pessoal de casa. Sempre nossas parceiras ligadinhas aqui. O doutor Belarmino acha que vocês, meninas aí em casa, que já estão aí na terceira idade e estão tímidas e não vão mandar pergunta. Doutor, vamos fazer uma aposta? É, vamos. Eu espero que eu perca a aposta, tá? Tomara. Então mandem as perguntinhas que o doutor tá aqui e responde com todo prazer. Doutor, vamos começar falando o que é exatamente essa tal terceira idade. A gente sabe o número, mas o que que isso representa, né? Então, já começa pelo número. A idade, a OMS, considera 60 anos em países em desenvolvimento. Em países desenvolvidos, a terceira idade começa a partir dos 65. Olha. Porque tem mais recursos. Uhum. A Constituição brasileira considera a terceira idade, a partir, juridicamente, a partir de 65 anos. Então, de maneira geral, podemos considerar que a partir de 65 anos é a terceira idade. Ela implica, numa fase da vida, como você muito bem colocou, que há uma alteração psíquica e física muito importante, fazendo com que haja um desgaste, podendo haver ósseo muscular, de colágeno, uma série de alterações que, enquanto não se chega até essa idade, com bons hábitos alimentares, uma vida saudável, você consegue ter uma longevidade, que a gente percebe cada ano mais aumentando, que é muito bom, só que isso deve vir acompanhado do índice de desenvolvimento humano. Ou seja, escolaridade, acesso à saúde, acesso a lazer. Saneamento básico. Saneamento básico. Então, uma terceira idade boa vai implicar numa infância, adolescência e vida útil saudável. Perfeito. Quando a gente fala em alterações físicas e psíquicas da terceira idade, o que mais a gente pode destacar? O que a gente percebe é que a partir de 65 anos há uma diminuição muito importante da massa magra, da parte muscular, e há um aumento, um ganho de peso natural. Se produz mais gordura naturalmente. Cartilagens, a pele fica mais atrofiada, fica mais ressecada. Pode haver, tanto masculino quanto feminino, uma queda maior de cabelos, uma perda da agilidade nas articulações. Então, artrite, artrose, a própria osteoporose, que é uma diminuição da densidade mineral óssea. Os ósseos ficam mais vulneráveis a fraturas. Então, tudo isso a gente tem como fazer uma complementação, uma suplementação com polivitamínicos e poliminerais, fazendo com que a mulher, ao chegar, e o homem também, acima de 65 anos, tenham uma estrutura física, vigas fortes, para poder, esse esqueleto, essa estrutura, para poder enfrentar com qualidade os desafios que vão se apresentar com o passar dos anos. As psíquicas, principalmente, é, muitas vezes, a dificuldade até da autoaceitação do próprio envelhecimento. Do próprio limite que o corpo vai impondo, né? É uma fase que é aleatória e é inerente a todos que querem viver muito como nós. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Só que existe também, Gisele, algumas alterações psíquicas, que são degenerativas, que são da parte cerebral, que tem a ver com demências. Essas demências, elas estão associadas, principalmente, à maior incidência de Alzheimer e Parkinson. Alzheimer, para quem está nos assistindo, deve saber, são os lapsos de memórias, que vão ficando cada vez mais frequentes, e o Parkinson é a perda da coordenação motora. Os movimentos finos, eles se perdem. E a demência, por si só, todos nós somos vulneráveis, independente do Parkinson ou do Alzheimer. São aqueles lapsos de memória, em que a gente mantém a memória pregressa, mas mantém muito pouco a memória recente. Recente, né? Aquela que foi do dia de agora, já não fica mais tão bem armazenado como a antiga. Como é que a gente pode evitar isso ou tentar amenizar, doutor? Porque, se Deus quiser, todo mundo vai envelhecer e bem, né? Amém. Mas a gente tem aqui uma listinha, para a gente tentar dar umas dicas para o pessoal de casa. Se cuidar, porque se a gente quer envelhecer, que seja com qualidade. Perfeito. Então, vamos começar. A alimentação é a base de tudo. Muito líquido, muita hidratação. E aí a gente fala de água, suco, chás, enfim. Todos os líquidos, desde que não sejam ricos em gorduras. Que não seja refrigerante, gente. A água é um aliado muito importante, se fala muito pouco. Seja para a parte de cosmetria, seja para a parte do metabolismo. O nosso corpo precisa de muita água. Muita fibra, o intestino funciona bem. Muitas vitaminas e poliminerais. Isso a gente pode conseguir através de suplementação com orientação médica. Atividade física é fundamental. Um corpo parado, ocioso, ele não vai estimular a própria resistência que ele tem. Para a gente saber o limite físico, nós temos que começar um aquecimento, um preparo e botar essas articulações a funcionar para não atrofiarem. É uma máquina que enferruja. Com certeza. Ela oxida. Por quê? O processo de envelhecimento, ele leva a uma liberação maior de radicais livres e de materiais oxidantes. Então, se fala muito em medicina ortomolecular. O que seria medicina ortomolecular? Você ter uma vida saudável, você não precisa, necessariamente, se você não tiver condições, de ir ao geriatra para tomar antioxidativo, para evitar radicais livres. Alimentação saudável, hábitos de vida saudável, evitar o sedentarismo, o álcool, o fumo. Tudo isso já vai contribuir para uma terceira idade bacana e adequada. O sono é fundamental. É no sono que a gente recarrega as baterias para poder resolver o período numa fase que se está mais fragilizado. Muitas vezes, as famílias ainda têm em casa filhos morando junto, ou a mãe, a avó, no caso, ainda tem a responsabilidade de cuidar de netos. Ou seja, lidar, em última instância, com o quarto item, que é o estresse. O estresse vai ter que ser muito bem administrado, porque o corpo já não mantém a mesma resistência da fase anterior, abaixo dos 65. Então, é conveniente que a família, como um todo, sobrecarreguem menos o idoso, oferecendo mais lazer e menos obrigações. Escutaram a dica, né? Inclusive, doutor, a nossa querida repórter Catherine Reitz foi conferir a dúvida de umas senhoras lá da pró-família. Vamos ver. Então, vamos ver agora as dúvidas quanto à terceira idade, né? E a gente vai conferir agora qual é a primeira pergunta. Com quem que você está aí, Catherine? Pergunta muito pertinente aqui da dona Conceição, principalmente porque toda mulher passa por esse processo da menopausa, mas tem uma questão que incomoda mais a mulher do que ganha de peso. Não tem, né, dona Conceição? Não tem. Eu me incomoda muito o aumento de peso. Eu estou sempre na batalha, sempre lutando a partir dos 40 anos, assim, que eu comecei a aumentar de peso. É uma luta constante, assim. Então, a senhora gostaria de perguntar de que forma poderia equilibrar isso? Do que forma a gente poderia equilibrar esse aumento de peso, assim, né? Mesmo sabendo como eu tenho que fazer as batalhas, mas é bem complicado, sabe? A gente engorda mesmo. Muito bem, vamos responder então a senhora. Dona Conceição, pergunta muito interessante, porque se tem uma coisa que mulheres, de maneira geral, têm medo, é de ganho de peso. Isso é fato. Então, é o seguinte, realmente, esse ganho de peso, ele é relacionado à queda do metabolismo. Tudo fica mais lento. Então, o que tem que se fazer na terceira idade? Na verdade, durante a vida toda, mas muito mais na terceira idade. Uma alimentação muito mais qualitativa e menos quantitativa. Muito mais proteínas, sais minerais, ou seja, frutas, verduras, legumes, carne branca, frango ou peixe, assado ou de panela, pelo amor de Deus, não fritos. A fritura, ela ocasiona placas de gordura nas artérias, podendo levar a problemas cardiovasculares mais tarde. Então, é um prato muito colorido, orgânico, natural, regado a muito líquido e uma atividade física. Então, nesse caso, acaba a atividade física, mais a alimentação regrada, faz com que mantenha o peso. Pelo menos, se não conseguir perder, que não ganhe a massa. Exatamente. É aquilo que você falou já, né, doutor? O nosso corpo, ele está mais lento, então a gente tem que diminuir o picote. Tem que se adequar, ou então nós aumentamos a nossa carga de atividade física. Isso aí. Muito bem. Tem perguntinha do WhatsApp pra gente? Público virtual aqui pra nós. A Silvia mandou. Ouvi dizer que a insônia na minha idade pode ter relação com o hormônio do estresse. Isso procede? Tenho 60 anos. Obrigada, Silvia. Oi, Silvia. Boa tarde. Perdi a aposta já. Aê! Porque eu sei que não ia ter o ato. Valeu, Silvia. Obrigado. Então, é o seguinte, com 60 anos, aumenta a quantidade de cortisol, que é o hormônio do estresse, fazendo com que o sono, ele não seja tão reparador. O sono-renque é aquele sono que faz com que todos nós tenhamos o sono profundo. A partir dessa idade, o nível de cortisol pode elevar. Daí é que entra a atividade física pra poder baixar essa quantidade de cortisol. Então, a insônia está relacionada, sim, à idade, mas tem como reverter através de atividades físicas. Idosos, ao contrário de bebês, geralmente dormem menos. Precisam de menos sono. Cinco, seis horas, geralmente, é o suficiente. Olha aí. Vamos usar mais o tempo que a gente fica acordado, então. Dá tempo de rodar a outra enquete? Outra perguntinha que a Catherine trouxe pra gente? Então, manda ver. Roda aí pra gente. E quando eu parei, que faz mais ou menos um ano, aí aconteceram muitas coisas desagradáveis, né? Porque daí a gente tem que usar um hormônio local, não sei se eu falo, e se não usa, aí dá problema, porque dá secura vaginal, dá infecção urinária. E acaba, inclusive, perdendo a libido também, né? A libido totalmente vai lá no pé, a libido acaba totalmente. O que que eu vou fazer pra continuar com aquela vida que eu tinha enquanto eu fazia a reposição hormonal? Se existe alguma maneira, né, de melhorar? Muito bem. Eu que errei aqui, tá? Perdão aí. Mas essa aí é a dona Vera. Ela tem 67 anos, 3 filhos, corta pra mim aqui, gente. É casada já há 40 anos, e ela retirou o útero e precisou fazer a reposição hormonal. E o problema é que há alguns anos, então, ela parou de fazer a reposição e agora quer saber o que fazer com os problemas que tem enfrentado. E foi isso que ela perguntou, doutor. Como é que ela volta a ter, então, essa vida normal de quando ela tomava esses hormônios? Então, obrigado pela pergunta. Existem fitoterápicos, existem alimentos naturais, fibras, extratos secos de fibras, que conseguem repor e fazer a mesma função que o estrogênio. São nomes em latim, poderia até estar aqui, sim, esse fuga racinosa é um deles. Os próprios derivados da soja também, eles podem amenizar, mas a libido em especial, a gente faz alguns anos atrás aqui no programa, a gente já comentou a respeito, existe uma formulazinha, a base de propionato de testosterona, que o médico dela poderá solicitar que é um gelzinho que é colocado um jatinho ao dia sobre a pele. Ele aumenta a libido local, ele é tópico. Então, a libido, ao invés de ficar pelo pé, como ela falou, cair, né? Vai subir. Melhora e ela vai poder ter uma vida sexual satisfatória, mas requer do auxílio e da receita de um profissional, tanto para a reposição hormonal, quanto para incrementar a libido, sem prejudicar o restante do corpo. Então tá. Tem solução. Dona Vera, então, viu só, tem que ir no médico, confirmar com ele, mas, como é o nome do remedinho? É, propionato de testosterona. Pede isso pra ele, tá bom?